E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP, estamos aqui para mais um Gameplay Mobile, eu disse que eu queria fazer mais no canal e não consegui, são promessas vazias, mas não desta vez. Vamos jogar Tepen, esse jogo com nome de comida, que é aí o card game da Capcom, e eu confesso que eu não sei nem bem o que esperar, porque eu não sabia nem que esse jogo ia existir. Ele saiu no fim da semana passada, no fim da última semana, acho que dia 4 ou 5 de julho, se você estiver assistindo esse vídeo na data da publicação. E vamos conferir aqui, sei lá, o começo, eu sinceramente não sei o que esperar, mas eu espero de vocês aquele joinha e aquela inscrição, como sempre. Passem esse vídeo adiante e bora ver o que a Capcom prepara aí para o mundo das cartinhas. Tepen, uma vibe meio Marvel vs Capcom, né, o Asker, Dante, Mega Man, Ryu, Chun-Li, a Morrigan, e algum monstro do Monster Hunter aí, que eu sei que tem nome, mas eu não sei qual é. Ok, baixe coisas. Nossa, tem dublagem. Um lugar em que nem os deuses são absolutos. Légendes dizem que aqueles que encontram ela, terão a verdade restaçada em mim. Eu tô jogando num iOS, né, tô jogando no iPhone XR. É, eu acho que ele tá disponível só pra iOS por enquanto, não tenho certeza quanto ao Android. Colocar aí na tela, aí, na edição. E ele é free to play. O que significa que ele provavelmente vai ter microtransações. Tinha aparecido ali o Ryu, a turma do Monster Hunter, Mega Man meio possuído. Pira de união de mundos aí, Dante. Ele nem fala nada, né, o Asker. Fala de todo mundo, o Asker. O que tem a ver, né? Mais alguns personagens aí. Eu sei que tem a Claire. Eu vi uma arte também, o Asker com a Claire. Ok. Ok. A Capcom sempre teve uma estratégia mobile interessante. Ela lança jogos pro celular desde sempre, assim. Já teve Resident Evil 4 até pra Dumbphone. Tem o jogo do Resident Evil Degeneration, sabe? Do filme de animação. Mas faz um tempo que elas estão meio parados. Eles lançaram aquele Black Command um tempo atrás. Ryu. Ryu está andando aí pela terra devastada pela Dubai do Spec Ops. Provavelmente eu vou enfrentar o monstro. É isso mesmo. Show me o monstro do Monster Hunter. Show me o que você tem. Rathalos. É o monstro do Monster Hunter. Tá, nenhum tutorialzinho, nem nada? Prova para mim o que você tem feito. Prova para mim o que você tem feito. Que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo é nada. Mas ok. Tá, ele colocou uma unidade Eu coloquei uma unidade Tomei dois danos E ele tomou mais E eu tô atacando Botar aqui o Ó Esqueci o nome dele É o brasileiro Cards MP Ah, e tem esses turnos Que são essas Essa O Rio morreu, a carta morreu Ó, o Leon Ali, ó Esses turnos são, tipo Eu posso perder, por exemplo, a carta do Dan Porque o Leon E aí rola um especial Que eu consigo atacar várias unidades de uma vez só Ah, e tem toda essa vibe Se uma carta deve atacar mais rápido e tal E daí eu posso Tem que ser estratégico Mas enfim Não entendi foi nada Enfim Estratégiazinha em tempo real aqui E rola uma historinha Pelo jeito Deve ter modo online também O jogo não Não Funciona Se você não tiver internet Eu tô correndo o risco de a qualquer momento Aparecer notificação aí na Na tela, inclusive Vamos ver agora Morrigan 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 Ah, já tá tudo liberado agora Todos os cantos Vou botar aqui Vou botar aqui a Sakura Que ela ataca com 5 Aí tem um cooldown Ai, burro Eu preciso, né Atacar no ponto A carta ali que ataca diretamente A carta do Dan Nossa, a galera que manja desse jogo Se alguém tiver manjando Deve estar olhando assim Manja dessa mecânica Ou algo do tipo Deve estar olhando assim Pensando Nossa, que moleque burro Ah, olha aí Se eu ataco num lugar Onde não tem ninguém Eu causo dano direto Pra Morrigan Tipo Os personagens É como se fossem Uma linha de defesa Digamos assim Então se eu botar aqui Por exemplo A Sakura Nada vai acontecer Porque ela botou algo ali Mas ela vai morrer agora Aí, morreu Ou não Acho que é o último Life Point Morreu Ok Estamos Estamos vencendo Estamos tentando As artes são bonitas Olha Evil Hill E aí Eu sou o primeiro Vamos ver Mas eu vou Não sei Objetivo E aí Não sei Se eu for Eu estou Eu vou já tem mais eu dei um counter aqui com o com o dan nossa, sei lá entendi, foi nada ah, ok, eu joguei mil cartas de de coisa, e elas foram ativando em sequência vou tomar aqui, ó botei o Ken não entendi a diferença entre essa action response e o mas eu tenho um especial aqui vai tomar o especial do maluco do Mega Man coitadinho é tipo você atacar uma barata com uma bazuca ó, tive uma active response aí ela responde com uma carta talvez seja pra ver quem que sobrevive eu posso limpar o tabuleiro como aconteceu aqui mano, sei lá só sei que tá morrendo acho um livro o cartinha do Gaia ali vai morrer vai morrer é, deve ser isso mesmo eu vou continuar eu vou continuar lutando eu sei que a resposta está em frente eu tô me sentindo muito burro porque eu não tô entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo riu riu sad boy amiguinhos não se esqueçam do joinha aí hein por favor tem dublagem né que massa name bora lá meu nome demais minha bandeira qual que é minha bandeira ah porra capa ordem alfabética não é não tá em ordem alfabética não não tá em ordem alfabética não nossa por quê se forem todos os países que tem o jogo o Brasil não vai tá aqui porque é Brasil vou falar porque o jogo não tá disponível na iOS ah tem você gasta dinheiro pra mudar de nacionalidade não tem no iOS na App Store brasileira dá bem duas batalhas contra outro jogador tem umas missões aí diárias solo play novos heróis no story mode sai daqui mil anúncios vamos ver ah por enquanto só tem esses personagens aqui eu já terminei a história do Rio vamos com quem vamos com ele vamos com o tal Alberto será que ele é dublado pelo DC Douglas umbrellas 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 the world biggest creator of bioweapons onde que ele tá olha um hunter não é nenhum cenário que eu reconheça da série isso daí ele queria dominar contra o controle do Spencer olha o Spencer que massa ele chegou 5 essa cena é muito legal no jogo e aí chegou o Mega Man são o Mega Man com essa auréola na cabeça o Right to be a God duas dois rostos familiares mas só entrou um é o Mega Man será que eles vão habilitar a crise de um em algum momento e aí vai trocar ó é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o Tyrant aqui em cima ah não é o Tyrant acho que é carta de ação olha lá Rebecca eu soltei uma Active Response aqui ó quem é essa meu Deus não sei quem é que tá sentado ali no chão aí vou tomar duas Rebecca vou botar um zumbi aqui pra tomar o dano vamos ver o que tem esse 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 Mega Man parece que ele tá sempre tonto né por causa desse negócio girando na cabeça dele vou botar aqui o que é isso não sei quem é esse brother alguém da Capcom nessa Active Response de novo eu não sei quem é essa pessoa caída no chão nossa eu vou tomar aqui embaixo tô perdendo vou perder pro Mega Man pronto Pronto Mere distrações do Robô que massa que massa que massa destruir a carta nozinha dele Rebecca vai levar uma mordidinha aqui pra proteger aqui pra proteger ó um jumbi mais padrão rolento aqui também no meio sistemas é acho que o esquema é esse mesmo é você ter a estratégia de de lidar com os cooldowns das cartas as cartas ativas né no momento certo vai recuperar vida essas Active Responses que destroem o tabuleiro e os especiais que atacam diretamente é tipo isso imagino eu já tô jogando um pouco aleatoriamente confesso ó rolento ele vai atacar e aí irmão ah morreu o Mega Man morreu ele dá essas travadas né parece que o jogo travou bom vamos até o final aqui da historinha do Wesker ó fugindo da mansão o jogo só se esquece de comentar que o Wesker né caiu da janela uma besta cheia de spikes é um dragão vamos enfrentar mais um bicho do Monster Hunter aqui aí o fundo tem uns tubos de imagino que esse número 4 seja o que o poder da carta já tem aqui ó 3 de embaixo 3 de ataque 2 de defesa eita eu tinha uma aqui eu tinha uma action card tá aqui ó onde eu tô clicando nossa tomei é acho que essa é a vibe mesmo tem que lidar com cooldown também ainda bem que eu tenho muita energia como é que eu ativo essa carta eu tenho uma carta de active response teoricamente ali na a primeira carta da direita aqui é uma de resposta ativa mas eu não consigo usar aqui ó cara as artes desse jogo são muito massa espero que eles liberem e lá vem especial zinho do monstro toma especial o moro 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 me distração são para ter a mil morreu O vizinho da mansão. O covê não tá dando certo. Morreu. Aí tem essas missões diárias que me dão um dinheirinho. Aquele esquema, né? Jogue igual um louco pra conseguir os dinheirinhos ou então pague. Então o Wesker vai substituir o corpo dele por um corpo novo. Se ele for se transformar em um deus, ele precisa de um negócio adequado. Isso é uma coisa que aconteceria se o Wesker tivesse ganhado a luta contra o Chris ali, né? Ele ia tá todo fodido. Aí ele foi destruindo tudo. E a Chun-Li foi lá parar ele. Esse é um texto que eu escrevi na época do Resident Evil Saki, cara. Tipo, aqueles IC. Quem for da época do Saki vai lembrar. Porque eu especulava, assim, o que que aconteceria, né? É isso tudo? Eu vou começar com uma ex-response aqui. E... Ah, e tem o tempo pra ela responder com outra carta. Nada aconteceu. Vamos de novo. Tem um monte de indicadores aqui embaixo. Tipo, foda-se, né? Tá, eu tô nem dando provavelmente porque ela botou duas cartas e eu botei uma só. Nossa, eu vou perder essa batalha, hein? Atenção. Vai, Hunterzinho. Vou buscar a liberação. Minha espirito cairá! Muitas distracções são por derrubar-me. At hatte tempo, veja! E agora? RaiosBeta 내وا! Chara생�, deregatedorazedora. Umhou leitura! Sobre 1918 الأ��ى! Considera que tem a golpe de ataque, gema? Claro. não estou entendendo é nada, meu Deus vou tomar ali em cima agora também o jogo vai virar ela vai tomar algumas ali olha o Blanca Branca minha espírita é uma carta aqui de melhoria alguma coisa de bom a gente sabe que o relógio é morto zanguí Não sei se é isso Vai, nem paciência Zumbi vai matar a Xurli Nossa, amiguinhos, vocês me dêem uma luz aí nos comentários Eu tô, tipo, arrastando cartinhas aleatoriamente, assim Opa Falta pouco Falta pouco pra mim, tá, vai Puta que lá, vida Morri Carai Porra, faltava um só Vamos lá, provavelmente se eu entendesse o que eu tô fazendo Eu provavelmente Conseguiria Vamos tentar mais uma aqui, então Não tem nem aonde eu colocar a minha câmera Agora que eu notei Toma zumbi, moça Toma um outro maluco careca aqui Acho que era o Devil May Cry Ia ser legal assim, né Se os decks dos heróis, no caso Fossem dos jogos que eles representam, né Tipo, o Asker só atacasse com personagens de Resident Evil Se o Xunli só com Street Fighter Minha espirito burns Eu não posso perder isso Eu não tenho cartas para usar Sei lá o que tá rolando, mano Acho que eu botei um especial para dar a ira Toma Sherry, eu tô especial na Sherry Tadinha Limpou E agora? Eu não sei quem é esse roqueirão Ele é do Darkstalkers, né Minha espirito burns Agora você sabe o que parece um real Kung Fu É aqui nesse negócio da Action Card Antes de não saber direito o que fazer com as cartas de ação É que eu tô me lascando Nossa, mandou mal, hein, Xunli Tinha um negocinho ali que já ia te atacar E ela mandou o especial em outra carta Já vou tomar mais um O Rolento vai carregar antes Eu me protegi aqui embaixo Ele tem o especial Essa é a estratégia que eu tenho que pegar Tipo, usar o especial, por exemplo, na hora que o tabuleiro estiver cheio Pra ela tomar vários ataques Esse é o tipo da coisa que eu tenho que aprender a lidar Ainda Não vai ser hoje Nem aqui nesse gameplay Noob play Essa tá bem mais fácil que a primeira também Devei um active response aqui Ah, vou tentar destruir o meu Hunter lá em cima Destruiu Nossa, agora eu vou tomar duas Vou tomar especial na cara Vamos zumbi, vamos zumbi Não deu o tempo Então o zumbi vai em cima Nossa, vacilei Tô mandando limpinho aqui Mas vai dar, vai dar boa Toma especial zumbi, hoje não Olha eu vacilando aqui Olha eu vacilando aqui Matar Chun-Li Igual eu matei o Spencer agora Meu espírito burns Sam, você está aqui Ou não, sei lá Vou morrer, talvez Outra vez eu também perdi assim Morrer Tentar mais uma Tentar mais uma Os caras devem estar olhando Nossa, que maluco burro Meu Deus do céu Eu vou te dar 5 minutos Fique-os a contar Eu acho que você pode dar 5 minutos É isso tudo que você tem? Você acha que você tem que fazer alguma coisa a mais? Eu só ficar assistindo as cartas rolando Entendi, foi nada Meu Deus, cara Tadinha da Da Sherry Vai tomar uma porrada de Hunter Agora você sabe o que o real Kung Fu parece Sam, você está usando a luta Meu espírito burns Que engraçado Ela fortalece a carta dela como especial Ao invés de me atacar Não acertei ela nenhuma vez Agora que ela vai tomar O porrada do Hunter Vamos, Rolento Por favor, Rolento Não vai dar tempo Ai, meu Deus Quase Deu Deu tempo Estou tomando o Hunter Turret Será que vale mais a pena então Eu vou ficar investindo Nas cartas de tabuleiro Dependendo do oponente É isso tudo Você ainda Preparação Para o meu espírito burns Mas eu mandei na carta errada Deve ter mandado especial Não é o Hill Esqueci o nome desse maluco É o Street Fighter Agora ela vai morrer Não é possível Morreu Pelo amor de Deus Não sei o que eu fiz de diferente Só sei que eu consegui E vamos ver aqui É o final do Wesker E a gente vai Finalizando Botou os vessels Os corpos Que vão recebê-lo Contra as boas O torneio Sobrevivência Do mais forte Olha só Isso é uma trama De um Resident Evil Isso é uma coisa Que eu vi O Wesker fazendo Mesmo É uma rinha de galo Ok Amigos Encerrando por aqui Obstivemos aí O Wesker E nós vamos ficando por aqui Me expliquem Esse jogo Porque eu não entendi Foi nada Eu só fiquei arrastando Coisinhas Certo Aí nos comentários É nóis Muito obrigado pelo joinha Muito obrigado pela presença Eu sou Felipe Demartini E tchau